Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Porque pelo menos eu estou me esforçando para fazer o livro, parece ser alguma coisa boa, né? Bem... Tá. Nossa, que animação. Foda-se. Só tenho o disponível, tá perguntando por quem então. Hum... Ah, que dor que de repente surgiu. Tá, tá, tá. Bem... Hã? Como assim? Tava-se em... Tava-se em... Tava-se em... Tava-se... E aí, se quiser, a gente bota o roxo, ó, agora nós já temos dois, agora eu quero o vermelho, nós já temos um monte, rosa, azul de novo, verde agora, roxo, rosa, vermelho. Rosa, verde, o cara azul ali, agora roxo, bota o vermelho, rosa, e verde, e o azul ali, é só isso, eu não sou mais bom aqui pra fazer um pouco mais de tempo, bem, vamos no rosa, aí roxo, roxo, pô, a estrela tá lá na puta que pariu, tu acha que eu vou conseguir chegar lá agora? Azul, roxo, azul, verde, roxo, vermelho, rosa, azul, agora azul claro. Vermelho, azul, azul claro, verde, não, errei, verde, agora vermelho, rosa, verde, azul. Cinza. Ué? Não. Ah, que saber, foda-se também. Bem, galera, nós vamos então ficar por aqui, e até o próximo jogo. Falou, pessoal, e lembre-se, nós já voltamos no CD. Joguinho, enfim, merda, merda. Caralho. E aí, oi.